O show da rodada está começando e você vai ver a rede balançando! Fechamento da 35ª rodada da Série A. Vamos aos gols! 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, o Figueirense visitou o Botafogo em seu januário e venceu por 1 a 0 com um gol de cabeça de França. Na Arena da Baixada, o Santos saiu na frente do Atlético Paranaense com um belo gol de Robinho. De cabeça, Cleberson empatou, 1 a 1. Com um gol contra de Felipe Macedo, o Corinthians derrotou o Goiás por 1 a 0 no Estádio Olímpico do Pará. Com a vitória, o Corinthians voltou ao G4 da Série A. Doriberto Rilson e Guilherme Santos fez boa jogada e marcou gol da vitória, também por 1 a 0 do Bahia sobre o Criciúma. No Barradão, Dinei abriu o placar para o Vitória contra o Curitiba. De cabeça, Lucas Claro empatou, 1 a 1. Na inauguração do novo estádio do Palmeiras, quem se deu bem foi o visitante. Ananias apareceu bem dentro da área para fazer o primeiro do esporte contra o Palmeiras. Em bela jogada, Patrick fechou a conta, 2 a 0. No Independência, o Atlético Mineiro recebeu o Flamengo e não deu descanso para o adversário. O primeiro gol foi de Luan. De pênalti, Diego Tardelli marcou o segundo. De novo, Luan fez o terceiro. Quem fez o último na goleada foi Dodô. Final, 4 a 0. Na noite desta quinta, o Cruzeiro derrotou o Grêmio de virada em Porto Alegre. Ribeiros abriu o placar para os gremistas. O artilheiro Ricardo Goulart empatou. E Everton Ribeiro, após belo contra-ataque, fez Cruzeiro 2. Grêmio 1, placar final. No Maracanã, quem se deu bem foi a Chapecoense, que goleou o Fluminense por 4 a 1. Logo aos dois minutos, Bruno Silva fez 1 a 0 para os catarinenses. O segundo foi de Camilo. Leandro marcou o terceiro. E Bruno Silva apareceu novamente para fazer o quarto gol. No final, Rafael Lima contra-marcou para o Fluminense. A Copa do Brasil Sub-20 já conhece seus finalistas. Vamos ver como foram os jogos de volta da semifinal. Em Vituaçu, o Bahia venceu Vitória por 2 a 1. Mas quem se classificou para a final foi o Vitória, que ganhou o jogo de ida por 2 a 0. O Bahia fez 2 a 0 com o Jean e o Robson. Mas Maracas marcou o gol da classificação do Vitória. Na Vila Belmiro, o Santos também ganhou o jogo, mas não se classificou. A equipe paulista ganhou por 3 a 2 o Internacional. Mas quem avançou foi o Colorado, que venceu o jogo de ida por 2 a 0. Fernando marcou duas vezes. E Serginho fizeram os gols do lado Santista. Enquanto Bruno Gomes marcou duas vezes para o Internacional. As finais estão marcadas para os dias 25 de novembro e 2 de dezembro. O jogo de ida será no Beira Rio, em Porto Alegre. E o de volta no Barradão, em Salvador. É, a disputa segue muito equilibrada. Eu te vejo na segunda-feira com mais gols do Campeonato Brasileiro. Até lá! Música Música